Olá, olá, boa noite. Boa, boa noite. Pessoal, dá uma boa noite aqui para todo mundo. Alguns clientes de Moçambique, Angola, que estão conectados aí, eu não sei que hora deve ser por aí. Gonçalo de Portugal, um abração. Obrigado pela presença, espero que vocês possam aprender um pouquinho hoje, tirar suas dúvidas também. Deixa eu acertar aqui minha vida. Maravilha. Então é o seguinte, pessoal, tem gente conectando ainda. Primeiro eu queria agradecer o tempo de vocês. Está um pouco baixo, será que não é o seu volume? Está todo mundo me escutando bem? Vai me avisando aí, tá, pessoal? Quem não estiver me escutando bem. Está escutando bem, Gonçalo? Acho que é o seu, João. Beleza, eu vou falar mais alto aqui, deixa eu fechar, ver se eu consigo melhorar a acústica aqui. Beleza, beleza, beleza. Valeu, Arthur. Tá bom o som? Então, maravilha. gente, assim, a ideia aqui é ser um pouco, bastante objetivo, até para vocês conseguirem tirar as dúvidas de vocês depois, tá? O coptrading é um tema muito, muito, muito interessante, ele desperta muita dúvida em muita gente, então eu vou dar um apanhado geral do conceito do coptrading, como ele funciona. Deixa eu ver se eu estou... Ah, estou gravando. Tá. Eu vou dar um conceito geral, tá bom? De como funciona o coptrading, da onde ele surgiu, quais são as preocupações que existem hoje com relação ao cop, quais são as vantagens, as desvantagens, para quem que é o cop, tá? Então, essa é a ideia, que vocês saiam com um apanhado geral, e se as dúvidas forem muitas, que em teoria existem muitas dúvidas, a gente pode fazer outra live disso, tá? A gente teve um problema técnico na última, foi muito... teve uma... parte boa dessa... da ideia dessa live, do Brasil, clientes brasileiros, é óbvio que foi pelo horário, menos clientes portugueses, eles acessam a live, mas a gente vai deixar isso aqui gravado, tá? É importante vocês participarem para questões de dúvidas, perguntem, não é um tema muito fácil quando chega na parte de gestão de risco... do cop, intensamente também, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, que eu não consegui responder, a gente vai para... a gente faz uma outra live, eu entro em contato com o pessoal do cop, porque tem muito AIB, AIB... Ixi, gente, tá travando aí? Peraí, deixa eu ver se eu melhoro a conexão, peraí, peraí, peraí... Vamos lá, gente, vocês vão me avisando se melhorou, tá? Beleza, maravilha, melhorei aqui o sinal. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Screen 2. Vocês me avisam se vocês estão vendo bem. Opa, eu vou ter que melhorar aqui para trazer, peraí. Deixa eu colocar aqui. Vou eu lá de novo. Beleza, me avisem aí se vocês estão vendo. Me deem um ok aí, para que eu possa seguir por aqui. Aqui, deixa eu abrir o questionário aqui. Um segundinho só. Um segundo. Um segundo. Beleza, me avisem aí. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Beleza, vamos lá, agora sim. Maravilha, me avisem por aí, então, voltou, estão vendo aí, né, gente? Então, eu vou rapidinho aqui, para a gente conseguir, para vocês conseguirem entender o que está funcionando, como é que está funcionando. Então, vamos lá, primeiro eu vou dar um apanhado aí do grupo, vocês estão vendo, gente? Só me respondam aí, no chat, se vocês estão vendo a minha tela certinha. Beleza, valeu, valeu, Mauro, Wagner, valeu pela força aí. Vamos lá, então, contar um pouquinho do grupo. Na gente, nós temos atualmente cinco licenças, expedidas por cinco reguladores diferentes do mundo, então, nós temos cinco licenças como corretora de valores ao redor do mundo, Reino Unido, Chipre, Seychelles, África do Sul e Malásia. O nosso maior volume de operação é a Ásia, atualmente, depois a Europa e agora a América Latina crescendo. Se vocês forem ver como é que está o mapinha povoado aqui, de sede, está faltando ainda a gente chegar para esse lado. Estou compartilhando alguns números com vocês de 2020. O que a gente fez? Esses números aí, algumas pessoas já viram, a maioria acho que não. Foram mais de 115 milhões de ordens de trading executada. Desse volume de ordem, pessoal, 69% dele vem de robôs. Mais de 142 bilhões de dólares de volume médio de trading mensal. Mais de 130 mil novas contas registradas e cinco novos prêmios como broker mais confiável, melhores condições de trading. A gente ganhou recentemente um de broker mais de menor custo. Então, se vocês forem comparar, efetivamente, a corretora atualmente é a de menor custo operacional. Nas contas PRO, você vai pagar spreads a partir de zero, que nem você está vendo aí embaixo. E a corretagem mais barata do mercado, de quatro unidades monetárias, por lote cheio, operado na conta PRO. 69% do nosso volume vem de A. Então, a gente é uma corretora muito boa para executar ordens de robô. A gente tem uma execução média em 0,20 segundos, ou com o menor concorrente, concorrente mais rápido. É 0,35 segundos. Então, isso vai facilitar também o copy trading. Porque o copy trading, pensa, tem um cara operando lá na Indonésia, na China. Ele emite uma ordem lá, vem para o meu servidor. A maioria deles estão com VPS. Eu preciso pegar essa ordem, você precisa copiar ela, executar no provedor de liquidez e voltar tudo. Então, quanto menor for a latência e quanto melhor for a execução da corretora, melhor vai acontecer o seu copy trading. Menos escorregamento, menos slippage você vai ter na sua ordem. Legal. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do copy. O que é o copy trading? Então, se você for traduzir para um termo literal, é uma cópia do trading. Agora, isso tem alguns detalhes e isso acontece de uma determinada maneira. Então, ela permite que os traders, que os indivíduos nos mercados financeiros, copiem automaticamente as posições abertas e gerenciadas por outros indivíduos, por outros traders. Então, basicamente é, um cara abre uma ordem de um lote de euro-dólar e automaticamente você, que está copiando esse outro trader, abre uma ordem também de euro-dólar. Ele foi desenvolvido a partir da evolução do trading automatizado de robôs e também fica conhecido como algo-trading. Então, o algo-trading é todo trading que é feito por algoritmos. Então, tudo que for programação, automação para trading, a gente chama fora de algo-trading. Então, a gente fala que 69% do nosso volume é de algo-trading, ou seja, ordens executadas por robô. A lógica do robô, aí cada um tem a sua. Desde 2010, esse recurso se tornou cada vez mais popular, dando um jeito aí de os traders menos experientes se aproveitarem do mercado, se aproveitar da ideia de que existem vários traders profissionais ou traders que não são profissionais, mas que conseguem executar ordens muito bem, ou de robôs que estão em outra localização, outro país, outra região, e você tem um acesso mais fácil por ele através do cop-trade. Ao invés de você ter que ir lá, comprar, conversar com um cara que fala, sei lá, vietnamita e comprar esse robô, você consegue fazer isso através do cop. Vantagens e desvantagens do cop. Vantagens primeiro, ele permite que os novos traders, gente que nunca operou no mercado, gente sem conhecimento, entrem ao mercado. Então, o cara que é a primeira vez que escutou sobre o mercado financeiro internacional, escutou sobre derivativos, só que não tem a mínima ideia de como é que mexe no MT4, não tem a mínima ideia de se ele tem como que o mercado vai para cima ou vai para baixo, esse cara pode se aproveitar do cop. Ficou muito fácil, conforme a tecnologia foi avançando, fazer um cop-trade. Antigamente era bem complexo, os fundos operavam muito com o cop, principalmente mirror trading, eles faziam, que é o trading por espelhamento, fundos entre eles, ou eles copiavam determinada estratégia, então tinha um fundo que operava long short e outro fundo long only. Então, o fundo long only copiava somente as posições longas do fundo long short e assim você economizava com mão de obra, você investia uma vez em tecnologia e economizava com mão de obra. O trader também pode se conectar a diversos traders ao mesmo tempo, diversificando assim o portfólio. Isso a gente vai ver mais para frente como faz, porque esse é o melhor jeito de você fazer cop-trade. Aliás, esse é o melhor jeito de você investir, seja onde for, sempre diversificando. E é possível você predeterminar os riscos, ou seja, você consegue fazer a gestão do risco, mesmo não sabendo operar, ou seja, mesmo não sabendo se vai comprar ou se vai vender, mas você pode fazer a gestão de risco e isso é aconselhável. As desvantagens. Você fica à mercê de ordens executadas por terceiros, ou seja, você vai ter que confiar que aquele trader é bom, que aquela estratégia funciona. E aí tem algum ponto aí que eu não gosto nisso. Eu acho que o investidor, o trader, ele tem que ser sempre responsável pelas suas decisões. Então, já que você vai decidir em algum momento fazer cop-trade, que essa decisão seja a mais acertada possível e que você consiga aprender fazendo cop-trade. Não que você deixe lá, cop-trade não é dar play e deixar lá. Pessoal, vão deixando as perguntas aí, eu estou vendo que tem bastante gente escrevendo, vão colocando as perguntas no chat, conforme eu for falando. Eu até consigo, acho que em determinado momento, abrir o áudio para perguntas. Então, quando eu terminar aqui essa introdução, vocês coloquem aí todas as perguntas, por mais boba que ela for, eu vou tentar respondê-las todas juntas, logo mais. Então, vamos lá. Tem essa desvantagem. A outra coisa é que não ajuda a cultura financeira. Então, quando você faz cop e deixa lá, você nunca vai entender por que aquele trader pegou uma tendência, até que ponto ele foi, qual foi a gestão de risco que ele fez. Então, tem esse ponto negativo. Pode ocorrer slippage, escorregamento da ordem devido à latência, ou seja, o trader principal abriu uma ordem a 1.3028. Você vai conseguir executar essa ordem em 1.3027, porque entre o tempo que essa ordem foi copiada na sua conta, o mercado já correu. É muito rápido, às vezes, principalmente esses traders que operam notícia, ou que operam alta frequência. Muitas vezes acontece de ter algum slippage, mas, em geral, não atrapalha a estratégia. São pequenos pontos, às vezes não chega nem a ser um pip, e aí você tem que ver muito qual é a estratégia que esse trader está tomando. Se ele faz position, se ele faz alta frequência, o que ele faz. Outra coisa, tem outra desvantagem. Existe muito copy trading não regulado, e a gente vai ver isso aqui mais para frente, oferecido por corretoras não reguladas. E quando eu falo corretoras não reguladas, eu não estou falando de corretoras pequenas. O que está acontecendo hoje em dia é que as corretoras, em geral, tem quatro lá, que nem a TIC, quatro, cinco, seis licenças, mas elas abrem uma offshore não regulada numa ilha no meio do Pacífico, e oferecem o copy trading só para clientes que se registram baixo aquela entidade, vamos dizer assim, aquele CNPJ. E ali é terra de ninguém. Ali eles podem oferecer o que eles quiserem, não vai ter nenhum regulador, esse é o ponto, que vai olhar em cima e vai falar, olha, aqui esse cara está fazendo alguma coisa errada, essa corretora está fazendo alguma coisa errada. Então, você fica menos protegido. Então, tomem cuidado com relação a isso. Vocês veem um grupo financeiro lá, regulado em Londres, regulado em não sei onde, mas quando vai abrir a conta, está escrito, você está abrindo a conta com uma entidade aqui em San Vicente, em Grenadinas. Aí, já viu, né? É difícil se defender depois. E existe um custo para operar copy trading, né? Quem oferece, quem é o trader e abre a sua conta para ser copiada, ele quer ser remunerado de alguma maneira. Então, você vai pagar pela sua falta de experiência ou pela sua falta de coragem para o trader, para o trade muitas vezes, tá? Então, esses são alguns pontos aí. Vamos falar um pouquinho mais. Aqui tem um pouquinho mais de teoria. Eu sei que essa parte é um pouco chata, mas a gente já vai entrar na parte prática. Vai ser uma live bem curta. Não é uma... A gente... Eu não vou ficar aqui mais uma meia hora, 40 minutos, não. Porque eu quero que vocês peguem o ponto e que a gente repita aqui uma outra vez com dúvidas, tá? Então, tem o mirror trading, que é um tipo de copy trading, tá? Que você copia estratégias ao invés de copiar todos os traders como tal. Isso funciona muito para fundos, funcionou muito para fundos. Você seleciona uma estratégia de negociação. Então, o fundo tem, sei lá, 20 milhões de dólares lá e ele vai escolher alocar cada parte desse capital para uma estratégia. Então, você consegue pegar essa estratégia, essa estratégia X, e copiar só essa estratégia, tá? Ao invés de entrar como cotista do fundo, por dizer assim. E tem o social trading, que é uma evolução de tudo que a gente viu, onde você consegue no social trading fazer o copy trading e entrar em contato com as pessoas que estão copiando esse trader, inclusive com o gestor. Você pode curtir os trades dele, você pode comentar, você pode conversar com o trader que está operando. Então, isso vai muito nessa onda nova de redes sociais, onde o pessoal tem muita interação nos trades, tá? Nem todo gestor responde, para ser muito sincero, porque o cara está mais preocupado em operar do que ficar respondendo um cara do outro lado do mundo que está operando ele com pouco lote. Mas isso é algo que tem acontecido. É legal, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais, a FCA de Londres, ela soltou um alerta na semana passada com relação à preocupação do social trading, tá? De sempre proteger os investidores, porque o que está acontecendo, depois que teve lá o negócio das ações nos Estados Unidos, que o pessoal fez short squeeze e tudo mais, da GameStop, isso foi muito armado no social, nas redes sociais. Então, isso preocupou bastante o regulador, é um tipo de social trading o que aconteceu, então, foi sem copy, mas foi um social trading que aconteceu ali, então o regulador soltou um alerta para os clientes terem cuidado, não seguirem em manada, porque normalmente os investimentos, os movimentos de manada acontecem o que aconteceu, sobe muito e depois cai muito, então, para vocês se protegerem com relação a isso, tá? Quem quiser depois me chame, eu consigo falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. Então, copy trading, o que você precisa saber para começar o copy trading? Então, ele é plug and play, ou seja, você abre uma conta com uma corretora e hoje em dia, em um minuto, você consegue começar a copiar algum trader, tá? Essa é uma grande vantagem, é bem rápido e é bem intuitivo. Outra coisa, não é plugar a sua conta num trader e deixar lá esperando lucro. E aí eu vou ter um exemplo bem bacana para vocês logo mais do que eu fiz numa conta de copy que eu deixei lá e como ela está hoje, tá? Durante até o final do ano eu dei uma monitorada boa, aí começou o ano e não tive tempo. E aí eu vou apresentar vantagens e desvantagens da proteção do capital que eu fiz. Ele tem se tornado cada vez mais simples e fácil, tá? Não é muito difícil você começar a fazer copy trading. Existe um risco considerável, como você operar no mercado. Não existe isso de trading automatizado, 30% ao mês, todo mês, e esse mês 30 e outra semana o 40 e por aí vai. O que existe é muita volatilidade, traders que têm consistência por um bom tempo e outros com muita volatilidade. Então, eu vou chegar a mostrar casos para vocês hoje de que o cara hoje ganhou 900%, mas é sempre aquela relação de risco e retorno. Então, quanto mais retorno você teve, mais risco você correu. E você, obrigatoriamente, precisa fazer gestão de alocação e gestão de risco, tá? Esse é o ponto principal. O que é isso na prática? É, o trader lá está operando uma conta de 200 mil dólares. Ele vai abrir uma quantidade de lotes referente ao saldo que ele tem. Então, ele vai abrir 8 lotes, 9 lotes, 6 lotes, 1 lote cheio, 15 lotes cheios. E aí, você com 2, 3 mil dólares, como é que você vai copiar esse cara, tá? Então, você precisa fazer a gestão da alocação e as plataformas têm algumas ferramentas para isso. E o risco é a mesma coisa. Ok, ele foi lá, pegou um trade, operou 10 lotes e pegou 10 pips. Positivamente, você consegue fechar isso aí, tá? Em que momento você sai dessa brincadeira? Então, ou seja, não é plugar e deixar lá. Por quê? Porque o cara que opera 200 mil dólares, ele tem uma certa gestão de risco, tá? E o copy trading, ele não tem responsabilidade legal nenhuma sobre quem... E o copy trading, ele não tem responsabilidade legal nenhuma sobre quem... A gente vai ter de risco, às vezes, conduzendo para isso. Opa, pessoal, voltei aqui. Vou voltar. Vou voltar, que eu sei que caiu. Um segundinho. Parou na responsabilidade, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, deixa eu sair do modo apresentação. Aqui. Beleza. Me avisem se estão vendo aí. E a gente segue. Tá? Vou abrir o chat aqui. Estão vendo ou não? Chat. Cadê o chat? O chat sumiu. Sim, sim. Beleza. Valeu, Rodolfo, Marcelo. Valeu. Estão todos vendo aí? Beleza, beleza. Show. Então, vamos lá. Então, gente, a responsabilidade é sua, tá? A decisão de fazer o copy foi sua. Então, beleza. Por que fazer o copy trading com plataformas independentes? Aqui saiu em inglês. Foi uma correção automática. Vocês vão ver muitas plataformas aí, muitas corretoras, fazendo, oferecendo a própria plataforma de social trading ou de copy trading. Qual é o grande problema disso? Acho que tem dois. Tem três aí que eu escrevi, né? Ele é limitado aos traders da corretora. Então, ou seja, você vai fazer um copy trading com a corretora A. Você só vai pegar traders que estão operando naquela corretora. Então, ali você tem um universo muito limitado. A gente sabe hoje que o mercado é muito pulverizado. Tem muitas corretoras, muitas boas, muitas ruins. Mas você vai estar limitado àquele perfil de cliente que opera naquela corretora. E aí, quando você vai para corretoras menores, essas market makers, essas que oferecem contascentes, etc. Você vai pegar traders que operam naquela corretora. Então, vamos lá. Quem que é o trader grande que vai operar numa corretora market maker, em geral? Difícil. Então, você vai estar num universo bem limitado. Como elas oferecem, muitas vezes, o copy trading em uma instituição não regulada dentro do grupo. Eles têm lá sete CNPJs. Um deles é numa jurisdição sem regulação. Normalmente, o copy ali pode ter manipulação de resultado. Como é que você sabe que aquele copy o cara está ganhando mesmo? Que aquilo ali não é uma conta demo? Não é um fake? Quem auditou aquilo ali? Então, esse é o problema. E aí, é a terceira que acarreta tudo nisso. Não há regulação. E não tem auditoria externa, tá? E isso aí, eu não estou falando que é melhor nem pior. Cada um vai escolher para onde correr e o que quer fazer. Mas, tudo indica que não é um bom cenário quando você vai para um copy da própria corretora. Muito limitado, sem regulação. E por mais que a corretora seja altamente regulada, você vai ficar limitado àqueles traders que operam lá, tá bom? Essa, para mim, é a minha opinião. Eu acho que, assim, vocês têm que ter cuidado. Fussem antes. Assim como quando vocês vão investir, vocês têm que olhar quem que é o cara, quem que é a corretora. A corretora é boa, tem um bom reconhecimento e tal, não sei o quê. A mesma coisa para o copy, tá? Porque o que não falta aí é a corretora desesperada querendo abocanhar cliente, principalmente esses clientes pequenos. 20, 30, vem corretoras aí, 10, 15 dólares, 20 dólares para começar. Não tem cabimento você ir para o mercado internacional com 20 dólares, 100 reais. Tem nenhum cabimento, nenhum. Nem operar quase no Brasil, né? A gente sabe o final que esses traders acabam tendo. Então, vamos lá. Para quem que é o copy trade, né? Acho que tem dois perfis bem interessados no copy. Um é o cara que é gestor de fundos, o cara que é trader bom mesmo, um introduction broker, um cara que traz clientes para a corretora. Então, aí tem vários cenários. Tem clientes, por exemplo, às vezes eu tenho traders, clientes mesmo, que operam e tal. E ele fala, cara, quero apresentar clientes aí para vocês, gostei da corretora, mas eu não vou operar por eles. Se esses caras aí forem fazer o copy, eu ganho uma comissão? Ganha. Então, esse cara é um potencial utilizador do copy trading, né? Ele não quer se meter, ele só quer apresentar a corretora porque ele gostou, mas ele não quer se meter no trade. E tem um cara que é trader, que é gestor institucional ou pessoa física e tem carteira de cliente, tá? Ou o cara tem um robô, por exemplo. O cara tem um robô que funciona muito bem e ele quer oferecer. Então, quando você oferece a sua estratégia de robô no copy, essa estratégia foi auditada antes. Então, ela não é muito que nem o MQL5 lá, que você vai, sobe qualquer coisa e está tudo certo. Se o MQL5 desse dinheiro para gestor, estava todo mundo rico, porque o que vocês mais veem lá no MQL5 é robô com 900% em uma semana, 500% em dois meses e tal. E muitas vezes eu conheço quem é o trader por trás e o cara está numa casinha lá meio que passando fome, coitado. Sem demérito nenhum, tá? Mas não é, talvez ele esteja começando, talvez esteja testando uma estratégia, mas muitas vezes não é a melhor maneira de você fazer o copy também, tá? Então, esses caras, eles estão interessados em operar, usar o robô deles ou operar na mão e oferecer esse serviço em plataformas de copy, seja da própria corretora ou seja independente. E aí, tem uma vantagem que você consegue, seja pela corretora ou uma plataforma de copy independente, você consegue clientes do mundo inteiro, né? Quando você coloca seu nome lá, você fala assim, ó, eu sou João e eu faço trading aqui, olha meus resultados. E a plataforma, quando ela é independente, ela audita a sua conta, ela fala quem que é o cara, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Você consegue ganhar exposição mundial na mesma plataforma, tá? E para os investidores, para quem que é? Para o cara que é iniciante, com medo de operar a própria conta, ou que não sabe operar, ou que não quer, não é para esse cara que fala, eu não tenho tempo, tá? Não é para esse cara, porque o cara que não tem tempo para operar, o investir não é para ele. O cara que não tem tempo de cuidar do próprio futuro, das próprias finanças, esse cara não é para investir. Investimento demanda tempo, demanda você olhar, demanda você ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, tem gente que vive disso, 8 horas por dia, 10, 12. O cara que quer dar play e sair fora, esse cara está fadado ao fracasso, seja no copy trading, seja comprando robô, seja qualquer coisa, tá? Precisa dedicar tempo, né? Meia hora por dia, 40 minutos, não menos que isso, porque não dá certo, ah, vou olhar aqui as notícias, não tem tempo nem de tomar um café. É para o cara que tem um psicológico fraco, ou seja, ele não aguenta, ele tem medo de apertar o botão, tá? Ele, a mão treme, ele não sabe a hora que liquidar, ele não sabe como fazer, por quê? Porque às vezes é um problema psicológico mesmo, às vezes ele não tem estratégia definida, se você não tem estratégia, você não tem execução. Mesma coisa, pensa um time de futebol, contratou lá os melhores caras, tem a melhor equipe, e não tem treinamento nenhum, não tem tática nenhuma, não tem estratégia de treino, de estratégia de jogo nenhuma. Não ganha jogo, pode dar sorte de ganhar um dia, mas não ganha campeonato, tá? Então você precisa ter estratégia antes de você investir, sem estratégia não vai a lugar nenhum. Ou então o cara tem tudo, ele fala, puta, eu estou bem, eu estou consistente, eu estou operando, não está indo mal, estou conseguindo bem operar, tenho meus dias bons, meus dias ruins, como todo trader, profissional ou não, tá? A gente que opera, tem, bom, para quem operou aí, está comprado em Petrobras, viu anteontem o que aconteceu, e o cara fala, eu quero diversificar. Eu tenho 2 mil dólares operando por conta, outros 5 mil dólares numa outra estratégia, outros 3 mil dólares num robô, e vou colocar 10 mil no copy em 4 gestores aqui, ver como é que vai, tá? Então é para esse tipo de gente. E vamos lá. Vou passar aqui, que aí a gente já vai para a prática. Beleza. E aí com quem que a gente faz nosso copy, tá? A gente faz o copy, a gente está conectado via API, via tecnologia, com duas plataformas de trading. Zulu Trade, tá? É regulado nos Estados Unidos, eles têm regulação americana para oferecer o copy trading. E a Pelican, que é regulada no Reino Unido, na Inglaterra, tá? Regulado pela FCA. Então, as duas garantem para a gente uma transparência muito grande com relação a que tipo de trader eles colocam lá, tá? Não é qualquer trader que pode começar a oferecer, não é qualquer trader que consegue entrar e oferecer seu copy de maneira automática. Então, isso garante para os clientes da corretora um pouco mais de estabilidade e de segurança, tá? Não é garantia de lucro, mas é alguma coisa assim. Então, vamos lá. Como é que a gente começa no copy, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, como investidor, é decidir qual montante do capital você vai usar para testar, tá? Então, não é recomendado você colocar todo o dinheiro que você vai dedicar para o copy de cara. E montantes pequenos tendem a não oferecer rentabilidades interessantes, tá? Por quê? Porque, normalmente, esse cara que está operando grandes contas, um trader lá de boa rentabilidade, ele está com um monte de ordem aberta ao mesmo tempo. Ele está arrediado, ele está fazendo position, ele está fazendo high frequency, ele está fazendo scalping, ele está fazendo uma cacetada de trading ao mesmo tempo, tá? E o que acontece quando você coloca pouco dinheiro? Você não tem margem para abrir a quantidade de lotes que ele abre, tá? Então, o cara que vai testar e vai falar assim, ah, eu vou colocar 100, 200, 300 dólares aqui para testar esse copy, a grande chance é que ele tenha um resultado negativo. justamente porque, na linha do tempo, você vai ter pouco free margem para fazer, para abrir as mesmas posições que esse cara está abrindo, mesmo que você tiver um múltiplo. Vamos lá, cada vez que esse cara abre um lote, você abre 0,1. Cada vez que esse cara abre dois lotes, você abre 0,02. Por mais que você faça uma gestão de alocação de lotes boa, vai ter uma hora que esse cara, por exemplo, se ele tiver com um drawdown, ele vai precisar se cobrir, vai precisar fazer um head, e aí você não vai ter dinheiro para o head. Aí, nessa hora, o que vai acontecer? Você vai ficar com a posição negativa aberta, comendo margem e comendo dinheiro, e o head que está equilibrando ou que está recuperando essa posição negativa, você não vai conseguir copiar. Então, para você testar, é bom você pelo menos começar com uns 1.000, 1.500, 2.000 dólares para você começar a testar. O que eu estou dizendo aqui, gente, que não vai funcionar para investidor pequeno, de 100, não, não é isso. Mas você vai ter que decidir, vai ser mais trabalhoso, porque você vai ter que decidir a sua alocação de risco, da sua alocação de lote, a sua alocação de risco, e que tipo de trader seguir. Se é um cara que faz position, beleza. Mas e se é um cara que faz alta frequência? Se é um cara que não faz scalping, de abrir e fechar um monte ao mesmo tempo. Ou se é um cara que faz scalping, mas faz com 10, 12 pares ao mesmo tempo. E se é um cara que faz long short? Entendeu? Então, é um pouco complexo. Isso eu posso ajudar vocês a fazerem as contas, depois, para cada situação, qual seria a melhor estratégia. Entender que o capital não vai se multiplicar sozinho. Você precisa acompanhar quase todo dia. E entender que as rentabilidades passadas não geram lucros futuros. Então, quando você vai ver o histórico de um trader, ele ganhou dinheiro em um determinado período, em uma determinada situação, uma realidade de mercado. Essa realidade de mercado, eu vou falar para vocês, por exemplo, esse ano, está muito difícil ganhar dinheiro. A gente vê muita gente ralando para ganhar dinheiro. Por quê? Veio a eleição, ninguém sabe o que o Biden vai fazer ainda. No Brasil tem essa volatilidade absurda. nos papéis e no índice e no dólar. Lá fora também, então, tem Brexit que já aconteceu, está acontecendo. Então, bolsas americanas, mesmo com crise, em máximas históricas, pessoal com medo de bolha. Então, não está fácil ganhar dinheiro. Quem está ganhando dinheiro agora é gente muito boa. A gente que está fazendo uma boa gestão de risco. Lembrar vocês aqui que o trader de sucesso não é aquele que ganha muito. O trader de sucesso é aquele que faz uma boa gestão de risco e, consequentemente, ele vai ter uma estratégia lucrativa. Se você faz uma boa gestão de risco, você vai ter uma estratégia lucrativa. Então, é isso aí. Você primeiro precisa entender isso aqui. Essa parte teórica é meio chata, mas ela é fundamental para vocês entenderem que não adianta vir depois, amanhã, lá, me mandar o WhatsApp e, como é que eu faço para começar? Quanto é que eu vou ganhar? Essa é a primeira pergunta. E aí, é do zero. Tem que voltar 20 casinhas para trás se você está achando que vai ser dessa maneira. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a minha outra tela aqui com vocês, que eu vou abrir o Zulu primeiro, tá? Vão mandando mais suas dúvidas aí para a gente ir respondendo. Algumas das dúvidas que vocês estão mandando, eu já estou respondendo aqui conforme eu vou falando, tá? E aí, se não ficou claro, vocês vão me perguntando. Se o investidor não tem experiência, como ele vai copiar o trader ideal para ele? Então, vamos lá, Romildo. Não tem trader ideal para ele, tá? O que tem, eu vou voltar aqui, é o trader que mais se encaixa ao seu perfil. E aí, você vai ter que fuçar. E aí, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ver quem que é o cara, quem que é o trader, como ele opera e como você vai fazer essa gestão de risco. Então, a ideia aqui dessa live, desse primeiro encontro que a gente está tendo para falar de cópia, que eu acho que vão ter vários mais. Tem um monte de gente perguntando muita coisa. É você saber escolher. É você saber escolher. Então, pensa que você vai comprar um carro. Que carro que você vai escolher? O que mais se adequar ao seu perfil. Então, você tem dinheiro? Não, não tenho. Qual que é o dinheiro que eu tenho? Ah, esse. Dentro desses, quais tem? Então, é como qualquer decisão, tá, Romildo? De qualquer compra ou de qualquer experiência que você vai casar. Com quem você vai casar? Puta, primeiro a mulher tem que te querer, depois você tem que conquistar. Então, aí tem alguns perfis, algumas coisas que você vai fazer. Ou você simplesmente se apaixonou. E aí, você se ferrou. Em geral. Porque aí, você perde toda a base de teoria e técnica para você decidir. É a mesma coisa o trader aqui, apaixonado pelo mercado. Esse cara, normalmente, é o que tem mais prejuízo. Porque ele não consegue entender que ele precisa operar de maneira técnica. De maneira... Então, pensa... Eu sempre... A gente faz umas lives com o Daniel e com o Bruno no começo do ano, no final do ano passado. E eu falava, isso aí é que nem... Pensa medicina. Você vai fazer uma cirurgia. Então, o médico, a única coisa que ele vai usar para te operar é técnica. Técnica e experiência. Eu não ia falar, esse paciente eu gosto mais dele, ele é mais bonito, ele é mais fofinho, mais magro, mais gordo. Não tem isso. Eu gostei mais dele na consulta, ele é mais bacana, ou ele me pagou mais por essa cirurgia. Na hora que entra ali, é uma adrenalina tão grande que a única parte que ele tem que se preocupar é com a parte técnica e a experiência que ele tem. Então, para trading, é a mesma coisa. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a minha tela de novo aqui com o Zulu. Vocês me avisam se vocês estão vendo aí, tá? Tem uma estratégia... Aqui, tem mais uma pergunta antes de a gente começar. Me avisem antes se vocês estão vendo aí a tela do Zulu, por favor. Beleza, valeu, Rodolfo. Tem algumas perguntas, pessoal, que eu não vou abrir o nome da pessoa porque tem um pouco de coisa mais pessoal. Tem uma estratégia somente no euro dólar e funciona muito bem em conta cent e em conta estándar. Mas de baixo spread. Será que consigo rodar o operacional com vocês? Então, vamos lá, gente. Primeiro, é interessante vocês começarem a entender eu tive uma reunião com os clientes hoje muito grandes até que, por incrível que pareça, eles não entendiam a lógica das corretoras e a lógica dos tipos de conto. O primeiro mistério que eu queria desvendar aqui de vocês não existe no mundo real esse troço de conta cent não existe. a conta cent é um jeito de pegar clientes para corretoras market makers. E quem não sabe o que é market maker depois busca no Google que não tem nada de errado totalmente permitido. Mas mirabolações ou seja, olha você deposita x e aparece y na conta você deposita 100 e eu te acredito mais 100. isso aí não existe no mercado real. Então vou dar um exemplo para vocês. Vai operar ações com a XP ou com o BTG no Brasil. Não existe conta cent concorda? E existem um milhão de robôs que rodam no profit. Não existe conta cent você fala assim olha o XP eu posso depositar 100 e aparece mil. Então assim se o seu robô ou sua estratégia funciona só para um tipo de perfil e ela está funcionando bem não mude. Não mude. Agora o que eu estou falando para vocês vocês têm vários tipos de corretora pensam como se fosse Fórmula 1. Você tem bons pilotos bons traders piloto trader e vocês têm bons carros boas máquinas. analogia boas corretoras. Quando juntar os dois a chance de campeonato de ganhar campeonato é muito grande. Então você pega Schumacher na Ferrari chance de ganhar campeonato muito grande. Schumacher na Minardi chance menor. Ou então você vai pegar um baita carro com um piloto ruim. Você pega uma Ferrari com um piloto ruim. não vai performar bem. O cara não sabe ajeitar o carro não sabe pilotar vai fazer barbeiragem. O que eu vejo aqui na realidade? E aí eu vou fazer uma outra live que vai ser um plantão de dúvidas que vai ser uma coisa bem legal que eu vi numa corretora funcionando no Brasil na Toro que eles fazem todo dia de manhã um plantão de dúvidas no YouTube. Cara, entra lá e pergunte o que você quiser porque as pessoas às vezes não entendem tem muita gente nova no mercado eu vou fazer uma coisa dessa e vou tentar fazer com uma certa frequência. o que eu vejo aqui? Que a gente desenhou a Ferrari das corretoras então conta spread zero na conta pro latência baixíssima e execução hiper rápida sem reconte e corretagem fixa barata. Então para o cara que faz scalping pagar 4 dólares por lote em vez de pagar 7 tem uma diferença bizarra. Para o cara que é um investidor de 1 milhão de dólares na linha do tempo ele economizou 5, 6 mil dólares de corretagem no final de um ano então a gente desenha uma Ferrari você precisa testar seu robô tá aqui precisa testar em conta real não em conta demo por quê? Porque gente conta demo não é conta real conta demo não recebe a mesma quantidade de preços conta demo não tem execução não tem slippage na conta demo tá por quê? Porque eu não preciso repassar suas ordens para o mercado então ninguém precisa fazer aí uma coisa por que que talvez rode bem numa conta assente porque ele não repassa suas ordens para o mercado você tem latência quase zero você muito pouco vai precisar de um VPS talvez como ele não repassa sua ordem para o mercado ele vai meter a mão no seu trade de alguma maneira em algum momento caso isso aconteça tá caso eles queiram mas assim olha o que eu posso falar para você testa você pode rodar o operacional se o seu robô for bom mesmo andando na Ferrari ele vai performar bem tá bom? então vou seguir aqui gente ó eu abri aqui o Zulu a página do Zulu se vocês abrirem zulutrade.com ele vai direcionar já provavelmente para o idioma de vocês para a regulação de cada um no país que tiver e aí o que você vai ver é essa telona aqui peraí que minha porta vai bater o que vocês vão ver é essa telona aí vocês podem mudar o idioma tá tem bastante coisa tem vários idiomas e aqui tem uma vocês devem estar vendo também a tela do chat né eu acho é e aí tá aqui tá né manda o histórico desse robô para mim é galera é isso aí tem um monte de robô bom aí é só e e fuçando e vem tá beleza então vocês vão ver aqui quando vocês não são clientes ainda como eu já sou vocês vão aqui em criar nova conta tá criar uma conta nova quando vocês forem criar uma conta nova vocês já podem linkar se a corretora que vocês trabalham caso não seja a TICMIL infelizmente vocês estão pagando corretagem em uma uma corretagem cara para outros mas sem problema o ideal é que vocês sempre testem e vejam vocês criam uma conta nova aqui ele vai pedir o servidor seu número de conta a senha da sua MT4 e vai linkar diretamente na plataforma então a plataforma do Zulu ela é linkada nos servidores do MetaTrader das corretoras então quando você linka você já consegue automaticamente ver a sua conta aí e quando você cria conta você pode criar uma conta demo tá que aí é muito interessante que é a que eu vou mostrar para vocês por questões de regulação então ou seja você tem uma conta demo você vai copiar traders reais e você vai ver como isso vai performar na sua carteira tá o interessante se vocês forem criar demo criem a demo com o mesmo valor que vocês pretendem começar a investir com o teste não adianta criar conta demo de 100 mil dólares e você vai investir 2 mil por quê? porque isso vai te dar uma leitura diferente vai te dar uma falsa sensação de que ou você pode ganhar muito ou perder muito tá então coloquem o valor que vocês estão dispostos a colocar no teste tá isso é bastante interessante e aí depois que vocês fizeram a criação da conta vocês vão vir aqui clicar em negociadores que são os traders e aí vocês vão ver aqui vários traders que operam em várias corretoras e o Zulu nesse caso ele seleciona por tipo tá quem são os top traders então aqui tem quem são os traders que estão em rising que estão em crescimento ou seja que apresentaram um bom crescimento olha só os caras aqui ó ROI rentabilidade sobre o investimento 124% 597 pessoas estão seguindo esse cara o drawdown que ele está é de 5% na história dele durante o tempo todo e ele tem de portfólio 59 mil dólares tá esse cara está operando com a IC Markets tá aqui dá pra clicar logo eu vou clicar nele vocês vão ver eu vou explicar como é que vocês dão uma lida então tem aqui ó você pode clicar em view more e vai aparecer em rising nessa categoria rising todos os caras e com as suas devidas rentabilidades tá beleza vou voltar lá trading system abaixo sistemas de trading que estão abaixo de mil dólares tá por um ano por um ano aqui ó beleza você tem outros traders aqui com outras estratégias com outras rentabilidades tá muitas vezes gente o que vocês vão ver é que essas classificações elas são meio loucas se você for traduzir aqui trading systems abaixo de mil dólares pô e o cara tá com uma carteira de 154 mil pô como é que pode isso aqui por quê porque os caras classificam esses mil vai saber da onde o pessoal tira o pessoal da Zulu aí a gente entra em contato com eles cara como é que você classificou isso aqui aí eu respondo pra vocês tá eles sempre me respondem rapidinho ou eles tem um chat aqui que normalmente respondem rápido pros clientes em português também ó tem os caras de position tá que estão abertos então beleza aí tem ROIs diferentes com drawdowns diferentes e com estratégias diferentes a maioria desses caras operam robô tá aí eu vou mostrar pra vocês enfim tem um monte de coisa aqui eu também não vou mostrar eu só vou mostrar dar um exemplo aqui eu vou pegar um aleatório tá não importa quem que é o cara vamos pegar aqui esse primeiro que eu já cliquei nele beleza ah desculpa esse valor aqui ó desculpa esse valor de A1 vou voltar aqui não é a conta do cara deixa eu abrir aqui é o valor de qual é o tamanho da carteira que tá seguindo esse cara tá não é a carteira dele própria então isso é uma coisa legal de vocês olharem eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada esse cara tem um balance de mil euros tá e tem 59 mil euros seguindo ele então olha só que bacana esse cara tá operando na IC Markets tem aqui um pouco da estratégia dele tá como é que ele faz um pouco da história dele e aí vocês podem dar uma lida e se aprofundar depois configurações recomendadas que eu vou entrar gente pelo horário não vou conseguir mostrar o Pelican então vai vou montar pra outra live o Pelican só vou conseguir mostrar o Zulu que ainda tem algumas coisas interessantes pra falar aqui ele dá umas configurações recomendadas que é aquela gestão de alocação de lotes e de risco que eu mostrei pra vocês isso aqui eu vou entrar um pouquinho mais pra frente e tá aqui ó tem alguns alguns símbolos que o Zulu oferece ó esse cara tá usando uma conta real então isso aqui não é uma conta demo esse cara aqui tem um histórico desde o dia 18 de fevereiro de 2019 com a Zulu em conta real esse cara tá usando um robô pra operar e essa conta quando tem esse selinho verificou o número de celular desse trader aqui tá que tá na fotinho aí o comprovante de domicílio e o RG do cara tá esse cara tem um balance de mil euros negociando numa alavancagem de um pra 500 tá e aí tem toda a história dele aqui você vai conseguir ver aqui várias coisas tá primeiro qual que é a rentabilidade o lucro que ele teve então aqui a gente não vê com quanto ele começou a gente só vê um lucro mas de quanto ele começou até agora ele já ganhou mil duzentos e quarenta e dois dólares então isso aqui em dois anos né quase dois anos tá de 22 de fevereiro é dois anos 18 a gente tá no dia 24 dois anos então ele tem essa rentabilidade que a gente tá colocando aqui ele já faz a conta de 124% isso porque ele sai de zero e vai pra mil e duzentos então vamos supor que se esse cara tivesse investido mil dólares mil euros ele teria agora 124% multiplicar por um ponto 24 esse valor esse aqui é a rentabilidade em euros você consegue ver a rentabilidade em pips que ele teve tá quantos pips ele pegou do mercado e isso é bacana porque às vezes você pega muitos pips mas com lotes muito baixos e às vezes você pega poucos pips com lotes muito altos tá bom então você vai você vai conseguir ver essa diferença isso tudo faz parte da gestão do risco que você tem que fazer ver se esse cara é um cara que ganha muito em em montante em dinheiro ou se esse é um cara que pega muito pip e opera pouco lote e aí você também tem um ROE em rentabilidade em porcentagem ou grá tá você consegue separar aqui por filtros de pares de moedas que esse cara opera tá você pode ver que ele tem preferência aqui nessas moedas vamos ver se tem mais aqui você consegue ver muita coisa desse cara com relação ao desempenho dele muitas vezes por dia tá aqui ele às vezes aglutina em blocos de dias depende do período que você dá uma olhada mas ele tem aqui bastante informação sobre o histórico desse cara tá qual que é a estratégia que ele usa de todas as posições fechadas você pode exportar para o Excel isso é bem legal e você consegue ver as posições abertas desse cara o que é sempre legal que vocês vão ver aqui é que quando vocês clicarem em posições abertas em geral vocês vão ver muitas mais posições negativas do que positivas porque os robôs eles têm uma certa lógica para operar e eles aguentam um determinado drawdown que você programa tá então normalmente se você está operando tendência às vezes scalping um pouco menos você vai ver isso mas quando você está operando tendência você vai ver muitas vezes isso aqui porque o robô já fechou muitas ordens positivas e as negativas ele está deixando correr e algumas até grandes 181 pips aqui tem cara muitas vezes ele desativa o robô para essa ordem deixa isso aqui rodando e fala cara eu vou liquidar isso aqui daqui a seis meses porque isso aqui não vai voltar mais mas eu não quero liquidar e não quero assumir esse prejuízo porque um prejuízo de 11 euros por uma conta de mil já é um prejuízo alto então vocês vão ver várias estratégias e é bom para o estudo de vocês isso acontecer tá e aí vocês vão ver aqui a composição da carteira dele o que ele mais opera ver que esse cara aqui ele é bem focado nessas moedas da Oceania então provavelmente é um trader que opera deve estar operando agora como a gente viu ordens abertas vocês vão ver um histórico de drawdown tá em euros em montante de euros então qual foi o drawdown máximo que ele teve tá de 100 euros ponto 50 no dia 28 de agosto então você consegue ver isso e você vai ver as principais o que que o pessoal que está copiando dele enfrentou de slippage tá o que que o pessoal das outras corretoras que não é a IC que ele opera na IC quando copia ele enfrenta de slippage o que que é isso né esse cara abriu um trade a um preço e eu executei a outro preço e qual que é a média desse slippage tá então obviamente isso vai depender de muita coisa às vezes tem corretora que tem muita liquidez de pares asiáticos outras que tem muita liquidez dos majors quando desculpa majors que eu digo são os quatro mais de maior liquidez euro dólar libra dólar dólar ien dólar franco suíço tá e isso vai variar muito de par pra par tá a gente está aqui em terceiro com slippage bem pequeno e outras com slippage maior mas isso em teoria não deveria afetar muito a estratégia tá então basicamente pessoal é isso tá vocês vão fazer aí você fala assim puta cara legal esse cara aqui é um cara bacana eu não vou conseguir seguir ele porque eu já estou seguindo tá então eu vou pegar um outro que eu não sigo pra vocês na hora que eu decidi seguir esse cara o que que me aparece tá de novo vou pegar um outro aleatório então no caso balance é o valor que ele está operando no momento não gente balance é o saldo que ele tem na conta tá ele tem na conta de saldo nesse momento um balance de mil e nove dólares desculpa mil e nove euros tá o que ele está operando ou seja o que ele está exposto no mercado tá aqui ó posições abertas é isso que ele está exposto com essas ordens tá no mercado nesse momento e isso está comendo uma certa margem desses mil e nove que ele tem aqui tá então isso que é interessante ó esse é um cara por exemplo que muita gente muito investidor pequeno consegue copiar numa boa porque se você colocar mil euros e copiar ele fiel cem por cento vai copiar fielmente cem por cento as ordens dele cada vez que ele abre 0.02 cada vez que ele abre aqui ó 0.03 no dólar australiano por dólar canadense vai abrir pra você também então é isso aí mesmo tá quem me pergunta é um carro que ele tem pra operar é isso mesmo tá é o saldo em conta dele tá aí a isso você vai somar ou diminuir a somatória disso aqui que aí vai te dar o equity tá o balance é o que você tem de posições fechadas o seu saldo o balance mais o PNL o PNL atual em aberto te dá o equity tá bom vamos lá pra outra outro cara pra eu mostrar pra vocês como é que faz quando clica pra copiar vou pegar um cara que eu não tô seguindo aqui também tá aleatório esse cara aqui tá então beleza vou ver a mesma coisa desse cara esse cara já tá com balance de 2.230 dólares ele tem aqui 43 mil dólares seguindo ele lucro total desse cara é tanto ROI tanto barato beleza ah puta gostei desse cara aqui desse russo vou copiar esse cara beleza vou clicar aqui em siga maravilha qual que é a bomba aqui que eu não tenho dinheiro pra seguir disponível tá pra seguir esse cara então o que que vai aparecer pra vocês aqui depois eu vou desconfigurar minha conta eu vou configurar e é bem rapidinho o que que você vai fazer ó fundos que você quer investir então se for uma conta demo real vai aparecer aqui ah 2 mil dólares 100 mil se for uma você vai colocar disso eu quero pra esse cara alocar 500 dólares tá e ele vai falar que aqui não vai abrir a posição porque eu tô com zero disponível porque eu tô com minha margem toda comprometida aí depois eu volto aqui vou dar essa introdução depois eu faço na prática você vai configurar isso ao apetite de risco que você quer muito conservador agressivo lembrando sempre que quanto mais você vai mexendo aqui mais a chance disso equalizar ou desequalizar balancear balancear ou desbalancear e aí ele vai simular aqui embaixo qual teria sido o seu resultado pelos últimos dois anos seguindo essa estratégia com esse dinheiro na configuração que você colocou aqui muito conservador conservador normal agressivo muito agressivo tá eu gosto sempre de mudar pro avançado de colocar aqui ó é por quê? porque aqui eu configuro o que eu quero copiar tá então vamos lá quando eu coloco isso aqui é muito importante vocês aprenderem tá o Zulu Guard ele tem uma proteção essa é a primeira coisa legal de você falar olha que é o drawdown máximo ou seja olha eu tô colocando X dólares mas quando eu tiver desses mil dólares quando eu tiver perdido 200 liquida tudo que eu tô copiando desse cara fecha tudo porque eu não quero mais estar exposto isso tem uma vantagem e uma desvantagem que eu vou explicar na prática na minha conta pra vocês tá então essa é a primeira coisa você quer usar isso pensa como se fosse um stop loss tá de uma ordem você comprou lá e você falou até aqui cheguei stop loss sempre tem aquela coisa vantagem e desvantagem tá vantagem que se o mercado continua caindo ou subindo depende se você tá comprado ou vendido vai te liquidar e desvantagem que se tocar o stop loss e voltar a subir você perdeu uma rentabilidade ou poderia ter perdido menos e aqui no fixed ou no pro rata que tá começa o segredo no fixed é toda vez que o cara abrir uma ordem seja qualquer quantidade de lotes que for qualquer quantidade de lotes que for é eu vou copiar 0.1 lot ou 0.01 ou 0.05 tá isso aqui se você fizer isso em geral é uma loucura tá por quê porque você quebra a gestão de risco que o cara tá fazendo então ele tá fazendo lá ele comprou vamos pôr que você deixa aqui fixo ele comprou lá 0.03 de euro dólar tá tomando nabo tá tomando bucha nesse trade aí ele vai falar vou fazer um hedge e vou entrar vendido em libra dólar vou dar um exemplo aqui não tem correlação esses dois países mas vou entrar vendido em libra dólar só que eu vou entrar dobrando a mão tem cara que faz martingueio beleza o que que vai acontecer você se ferrou porque ele vai abrir o fixo ok ele vai abrir o 0.03 ele abriu 0.06 na libra vai abrir 0.03 pra você aqui também então isso aqui como a gente mudou pro avançado isso são pra traders avançados cara que tem modelos matemáticos que funcionam bem e que ele fala olha independente do que esse cara fizer eu já escolhi um cara que opera de uma determinada maneira que eu consigo copiar ele na maneira fixa e o pro rata é o proporcional tá e ele vai sempre te dizer aqui o que que você precisa pra copiar esse cara sendo no fixa ou sendo no pro rata o que que é o pro rata se eu copiar 100% é toda vez eu copio fielmente eu faço um espelho o cara abriu compra 0.01 euro eu compro 0.01 euro no 100% tá é há um delay em ordem aberta a trade já expliquei isso Bruno tem tem a gente viu agora pouquinho lá no no slipage tá quando tem slipage é porque tem delay então o que que acontece o copy efetivamente ele tem tende a ter um delay menor do que é porque a gente tá tudo integrado tá tudo mesmo servidor então o trader tá rodando num VPS num servidor dentro do broker eu tô conectado com o servidor da azul e manda pra mim agora tem delay e consequentemente slipage aí eu vou voltar naquela tela lá eu volto agora lá pra você dar uma olhada tá mas tem sim tem sim em todo em todo copy vai ter tá você colocar um robô no seu computador um computador do lado do outro vai ter também então não não dá pra fugir disso aqui no ProRata gente pra continuar aqui é 100% então eu copio fielmente 100% do que aquele cara faz vai funcionar já te respondo isso aí Bruno vai funcionar o 100% depende 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 porque os saldos são iguais porque aquele cara lá tá operando vamos supor 50 mil dólares tô dando um exemplo e tá operando dois lotes se você tem 2 mil dólares lá com uma alavancagem baixa vai conseguir abrir não vai então eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live pra gente efetivamente dar exemplos na prática de como funcionam isso e não tem segredo também não é que não tem segredo não tem fórmula de bolo viu gente cada um vai fazer de um jeito pra um vai dar lucro de um jeito pra outro vai dar lucro de outro jeito então é sempre tentativa é sempre você fazendo a gestão diária disso acompanhar e vendo puta esse cara aqui tá muito exposto não gostei da exposição esse cara tá indo bem vou aumentar a quantidade de dinheiro que eu vou alocar nele e por aí vai então pensem como se você investisse em um fundo de investimento tá eu invisto em 5 fundos e eu vou monitorando uma vez a cada dia uma vez a cada 2 dias eu tô dentro da eu tô dentro do fundo eu faço a minha gestão tiro de um fundo coloco naquele aquele tá melhor então sempre a decisão vai ser sua então o ProHata ele vai funcionar dessa maneira se você colocar aqui 50% no ProHata cada vez que aquele cara abrir um lote você vai abrir meio lote e por aí vai e aí tem as pegadinhas né puta e se esse cara abrir 0.02 lotes e eu tô com ProHata 0.01 lote e eu tô com ProHata de 10% pô menos do que .01 não executa e aí você não vai copiar esse trade então assim você vai ter que estudar os caras antes de você começar a copiar tá bate o balance se não bate como é que eu vou encontrar um modelo matemático e aí eu consigo ajudar nisso tá o cara que for começar que for querer fazer um teste com determinado capital dá uma chamada e eu consigo ajudar nesses modelos matemáticos tá bom a gente pode até fazer uma live disso em algum momento então beleza você fez aqui escreveu aqui seja no simples tá que é mais fácil seja no avançado você escolheu se você vai querer fazer gestão de drawdown e fazer que é a gestão de risco e fazer a gestão de alocação de lote você dá siga e ele começa a copiar em tempo real tá o que ele vai copiar os novos os trades novos que aquele cara abrir tá cada vez que esse cara abrir um novo trade você vai começar a copiar o que já está aberto já ficou tá bom eu vou dar um exemplo para vocês da minha conta que eu fiz e depois eu vou voltar aqui eu vou tirar alguns caras para ver se eu consigo mostrar na prática como é que funciona isso porque ele já te dá ele já te canta a bola quando você vem para o avançado ele já te canta a bola quanto você vai precisar para copiar esse cara tá bom tanto no fixo como no pro rápido então é legal você estudar bastante antes os traders escolher e ficar dando uma olhada vou lá para a minha conta ó pergunto aqui a tipo mil então em terceiro quer dizer que tem um delay menor cara não é sempre não é que tem um delay menor tem um slipage menor tá em teoria em teoria por exemplo aqui ó aqui você não vai conseguir ver porque não tem nenhum trader da TIC me seguindo esse cara então você não vai conseguir ver é é se é tem um delay menor o que eu consigo te dizer é que tem um slipage menor porque às vezes tem um delay mas o mercado está sem volatilidade então por mais que tenha delay você consegue acabar você consegue pegar o mesmo preço mas às vezes você tem alta volatilidade alta volatilidade somado a delay aí é slipage aí não tem como tá ah desculpa TIC meu global aqui ó TIC meu global eu que não tinha ali tá então assim vai ter slipage em todas gente o negócio das corretoras só para vocês entenderem e eu falo muito com o varejo e aí é legal também desmistificar isso para vocês gente corretora de valores não existe a perfeita tá vai ter umas que vão atender você a um determinado trader melhor e outras que vão atender pior mas não tem a perfeita esses dias o cara falou puta cara tô atrás de uma corretora é é aí me deu uma me deu uma lista de pré-requisitos ah não pode ter slipage a execução tem que ser menor do que 0.10 segundos a corretagem tem que ser menor do que 2 é uma lista eu falei cara se essa corretora existir você me fala porque aí todo mundo vai para lá essa corretora estaria melhor seria 100% do mercado seria dela por que gente porque a corretora ela reflete o que o mercado oferece tá então assim claro quanto mais ela investe em tecnologia mais facilidade ela vai te dar mas o cara estava querendo que o mercado se adaptasse ao robô dele e não é o robô dele que se adapta ao mercado então conforme as corretoras investem em mais tecnologia menor é a latência menor é o slipage mais liquidez tem mas o slipage muitas vezes ele tem a ver com a falta de gente querendo negociar um determinado par e um determinado horário não depende muitas vezes da corretora tá você quer negociar por exemplo dólar real essa hora tá quem que está com apetite de abrir uma posição de dólar real essa hora tá tem gente tem mas tem pouca por que porque onde tem liquidez alta é na B3 quando abre a B3 o dólar na B3 então quando abrir até o cara que está negociando dólar real nos Estados Unidos vai ter maior apetite a risco tá porque ele vai falar puta se der uma merda nessa posição eu me cubro eu ligo para um cara de um banco no Brasil e eu negocio 20 milhões de reais e o cara me cobre essa posição só que agora vai ligar na mesa de um banco numa tesouraria para o cara fechar essa posição para ele difícil tá então assim é às vezes a questão do slipage é por e aí o que acontece quanto mais gente está querendo comprar e vender um determinado um determinado ativo menor vai ser o spread porque tem muita concorrência muita gente querendo comprar e vender menor o spread quando assim menor o spread em teoria tende a ser menor o slipage também porque tem bastante liquidez tá vou explicar aqui minha conta gente estou terminando já aqui ele já me deu um alerta que uso o Luguard foi ativado na minha conta demo no trader Universal FX que ele está membro de um combo não vai dar para explicar os combos hoje e aí ele ativou ele liquidou ele liquidou meus trades hoje mesmo por quê? porque ativou o meu stop loss com dois traders que eu seguia Dr. Sheldon e Universal FX tá bom? então ele me estopou hoje me liquidou todos os trades desse cara que eu seguia porque eu ativei aquela proteção puta isso é bom ou é ruim? o mercado que vai dizer se a posição daquele cara continuar no preju bom se o cara não continuar ruim tá? vamos lá olha aqui minha conta o histórico dela vou colocar um ano isso aqui eu abri em 6 de julho de 2020 quando eu comecei essa live eu falei até o final do ano eu dei uma olhada boa na conta e depois eu larguei de mão larguei mão dela então olha só mesmo fazendo o copo e o que acontece lógico quando vocês verem esse gráfico aqui primeira coisa vocês vão olhar essa queda e essa queda é a de hoje que o cara me ativou o stop loss então eu comecei essa conta com 100 mil dólares vou dar um exemplo para vocês esses são todos os traders que eu sigo tem uma cacetada aqui eu fui mudando eles com relação ao tempo e isso foi aumentando o risco também foi tudo muito consciente até janeiro e até janeiro eu terminei aqui até dezembro com 19 mil dólares de lucro nessa conta seguindo aí uns 7, 8 traders mais ou menos tem alguns clientes que me tem no whatsapp que eles acabaram recebendo isso que eu mandava para alguns que a gente conversava até aqui o que eu ia fazendo ia olhando ia fechando e eu fiz questão de que isso fosse por um longo período de tempo antes de divulgar para que visse que precisa de um certo tempo para você ver se alguma coisa vai dar resultado e aí precisa ver qual apetite de risco você tem até janeiro foi bem e aí começa queda 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 e hoje essa vamos podemos chamar de catástrofe porque eu fui estopado e não foi um stop de mercado foi um stop meu de segurança olha quando chegasse a perder 1.200 dólares com esse 2.000 com esse eu quero que seja liquidado automaticamente do mercado tem uma coisa bacana aqui gente a partir de janeiro o mercado ficou muito mais difícil para todo mundo até tem muito cliente que eu tenho que opera P3 e até final de dezembro teve aquele realizão de dezembro com bancos um pouco de varejo mas principalmente bancos Vale e Bradespar que subiu muito aquele rally de natal e desde então vem sendo muito difícil operar P3 e isso não está sendo uma diferença no mercado fora não estão sendo momentos fáceis no mercado tem muita gente ganhando muito dinheiro que é o cara que está tomando bastante risco então o cara que está dobrando sua posição o cara que chega aqui e fala não vou liquidar nem a pau vou aumentar a minha exposição e esse cara aposta numa recuperação lá na frente com certeza esse cara que está tomando mais risco hoje pega o exemplo da Petro o cara caiu a Petro 20% num dia o cara que no final do pregão comprou Petro e dobrou a posição no outro dia subiu 9 então esse cara conseguiu matar muito do prejuízo dele se ele comprou e vendeu no mesmo dia fez um day trade ou comprou e vendeu hoje ele conseguiu matar metade do prejuízo dele aumentando a posição agora o que esse cara precisa ter para fazer psicológico e dinheiro essas duas coisas se ele não tiver nem psicológico nem dinheiro ele vai amargar o prejuízo dos 20% e vai recuperar os 10% no outro dia perdi 10% perdi 11% que recuperou o cara que dobrou e comprou Petro no dia da queda já está zerado com lucro zerou o prejuízo e está com lucro em dois dias então é isso aqui que você vai acompanhar para seguir um trader e nós pagamos o Zulu Trader paga eu vou matar isso aí eu vou explicar isso para vocês aí agora então gente assim tem que monitorar por quê? porque eu poderia não ter colocado o Zulu Guard lá e isso aqui está aberto está um drawdown aberto está um floating aberto se você for pegar hoje até hoje eu estou com rentabilidade fechada então de 100 mil que eu coloquei eu estou com 5.16% de ROI deixa eu fechar aqui essa caceta estou com aberto 2.700 aberto no mercado e estou com 103 então se eu liquidar tudo agora eu ganhei 3.36% em 6 meses 7 meses aproximadamente é isso que vocês vão ver até ontem eu estava com 15% ativou meu Zulu Guard eu estou com 5% e aí não tem se isso foi bom ou se foi ruim foi o que eu programei foi o que eu disse que eu queria quando eu comecei a copiar deixa eu ver se eu consigo fechar aqui um monte alguns traders alguns trades para ver se me sobra margem para abrir lá e mostrar para vocês vamos lá só mais um segundinho vamos ver opa não cancelar fechar todas as posições beleza vamos ver se me sobra um pouquinho de margem para eu tentar explicar se não der a gente faz em uma outra live e aí eu explico porque eu quero explicar os custos vou voltar lá nos negociadores em teoria eu não sei se me liberou a margem na mesma hora ou se tem um tempo para você para liquidar porque isso eu nunca tinha feito mas vamos lá vamos tentar seguir esse cara aqui ai ó já liberou é que eu tenho pouca coisa eu fechei pouca ordem lá me liberou pouca margem mas beleza já vai dar para vocês entenderem mais ou menos o que vai aparecer aqui ó eu tenho um livro aqui 45 vamos ver se eu consigo fechar mais dê um segundinho aí pessoal como é uma demo não tem problema essa live vai ficar gravada e aí o pessoal vai conseguir ver deixa eu ver quem que está me comendo margem aqui 21 tenta fechar isso aqui vamos ver se melhora lá como eu ofereço meus traders para copy como é feito recebimento vou explicar também galera legal as perguntas podem ir mandando aí se alguém tiver com muito sono toma um café mas aí não dorme vamos lá vamos voltar aqui não negociadores beleza tenta seguir aqui acho que não vai mudar muita coisa aqui não mudou nada na verdade até piorou não está me liberando margem em tempo real mas beleza eu vou responder algumas outras perguntas e na próxima a gente faz a alocação certinha um tema bem longo beleza gente como eu ofereço meus traders para o copy olha aqui inscreva-se como negociador tá então você vai ter que dar uma lida em tudo isso aqui é o que você vai ser remunerado tá você pode ganhar meio pip por negociação executada em investidores reais ou 5 dólares para cada 100 mil negociados né que é o meio pip tá VPS a API olha só aqui tem umas coisas legais de vocês verem depois que quando a gente está conectado via API é muito mais rápido do que por VPS né a configuração por API ela é latência quase zero e aí você pode clicar aqui inscreva-se como negociador você vai contar um pouquinho aqui da sua vida tá quem que você é número de celular tal provavelmente eles vão pedir para vocês histórico da sua conta qual que é o número da sua conta porque eles vêm até a gente tá eles vão falar olha esse cara aqui tá querendo oferecer negociação me mostra se essa conta que o cara tá me mandando aqui é real aí a gente manda para os caras com autorização sua e eles dão uma auditada tá bom para seguir um trader nós pagamos ao Zulu Marcelo paga vou mostrar aqui para você quando você quer colocar uma conta real você escolhe o modelo que você quer pagar tá não sei se vai me abrir aqui agora vai ó você escolhe o plano tá então o que que você escolhe você não opera com a plataforma nada não Gonçalo não opera tá aliás eu faço bastante cop trading tá principalmente com o pessoal do Pelican por questões de regulação óbvio a gente não pode mostrar conta pessoal real é nossa porque daria um pouco de tendência seria tem que fazer uma como é que fala em português é ser tendencioso né com com os clientes eu tenho clientes que operam na Naga tá é tem coisas bacanas Gonçalo depois me me manda uma mensagem ou me manda um e-mail é a gente acabou de lançar uma plataforma agora de de futuros é ligado na na Bolsa de Chicago e elas tem integrações com outras plataformas tá e eu já vi um pessoal falando sobre a Naga como é que faz para integrar é então me manda mas eu não opero não nem nem nunca abri ela para te falar a verdade sendo bem sincero é então vamos lá quando você vai antes de você conectar sua conta você escolhe o que você quer pagar no caso do Zulu é 25% do Profit Share tá então seja do seu lucro líquido você vai pagar 25% para copiar qualquer trader e para mais acessar os combos que aí é um serviço extra que a gente vai ver numa próxima live 30 dólares por mês então aí está mais um motivo pelo qual não vale a pena nesse caso aqui você operar com pouco capital porque se você já tem que pagar 30 por mês não tem lógica você operar com pouco capital você pode escolher outra coisa você pode escolher copiar outro trader você não vai ter acesso aos combos que não tem nenhum problema e você vai pagar 20 dólares por lote eu acho uma corretagem cara esses 20 dólares por lote de alguma maneira ele pode matar a sua estratégia de trade porque o trader ele não está pagando 20 dólares por lote então ele pode fechar principalmente o scalper ele pode fechar algum trade com poucos pips e ele está pagando 4 para mim só que você quando for debitado vai ser debitado em 20 então se esse cara por exemplo fechou um lote cheio com 10 dólares de lucro ele vai pagar 4 para mim e vai ficar com 6 para ele aí você vai pagar 20 e vai ter um prejuízo então bacana aqui gente eu estou terminando já estou nos últimos 5 minutos se alguém tiver mais perguntas ou alguma coisa pode mandar que a gente vai terminar eu vou depois mando o link das outras lives vai ter mais aviso porque teve bastante gente aqui de novo foi a live o maior registro que a gente teve quase 500 pessoas para ver a live então essa live vai ficar gravada a gente vai subir no youtube daqui uns dias para que vocês possam ver rever tirar alguma dúvida isso é bem bacana a maioria de vocês tem dos clientes tem meu e-mail whatsapp tem o pessoal do suporte que ajuda o interessante aqui gente é que vocês é desmistificar o negócio do cop trading achando que é hiper fácil normalmente o hiper fácil tem prejuízo o cara fala assim estou copiando lá na minha corretora está indo super bem cara que bom tomara que esteja dando tudo certo mesmo mas se você não configurou se você não fez gestão de risco aí eu volto para o meu exemplo aqui tá se você largou de mão largou mão da sua conta puta cara cuidado tudo que você largar a mão ou achar que é comprar e vai dar tudo certo sem você fazer nada você comprou um carro não dá manutenção nele e usa ele todo dia alguma coisa vai dar errado em algum momento tá gente por hoje é basicamente isso é acho que deu para dar uma introdução boa do cop é que é uma ferramenta muito bacana ela tem revolucionado o trading pelo mundo tem barateado o trading porque antes você só tinha acesso a traders muito bons através de fundos tem traders saindo de fundo e abrindo a própria operação para oferecer o cop o cara trabalhava lá num banco num fundo legal o cara falou cara eu quero fazer isso aqui para mim a quarentena trouxe muito isso o covid trouxe muito isso do cara sair para home office ele pode fazer várias outras coisas aí o cara sai da corretora valeu Romeu obrigado aí pelo show de bola então assim tem muita coisa boa e tem muita coisa nova mas precisa estudar precisa dedicar tempo puta também não é um bicho de sete cabeças a gente vai desvendar esses mistérios conforme a gente for avançando tem muita coisa nova saindo a gente está lançando muita coisa nova tem uma plataforma de cop nova que a gente está se conectando aí fiz um treinamento deles hoje então tem muita coisa muita coisa a corretora está crescendo muito no Brasil muita demanda de cliente vocês sabem que a TICMIL não é uma corretora muito conhecida no Brasil ainda porque a gente não faz tanto marketing os clientes vêm por indicação eles normalmente passam o tempo de vida deles eles passam por corretoras market maker tem alguma experiência negativa mas acha que o mercado dá para ganhar e aí eles acabam vindo para corretoras maiores então pode ver que lá nas plataformas de copy vocês não vão ver que os traders que estão ganhando muito dinheiro estão em corretoras de varejo essas corretoras muito menores que oferecem bônus contacente essas coisas em geral o trader mesmo que opera ele vai estar em 4 ou 5 corretoras que é que tipo a gente e outras como vocês viram IC Markets que é uma baita corretora também operando esse cara vai estar lá esse cara vai estar rodando um robô de alta frequência fazendo um head bomb que ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça maravilha gente foi uma hora e meia aqui de explicação teve bastante teoria hoje um abração aí para todo mundo boa noite para quem estava a gente está com bastante gente conectada gente de Portugal gente de Angola Moçambique muita gente do Brasil pelo horário então obrigado pela audiência de vocês desculpa minha cara meio de cansado aí chega essa hora a gente já chega um pouco baleado obrigado pela presença e vão ter muitos outros vocês aí pessoal cara que está com dúvida o que me mandou estou vendo aqui valeu Diego Gonçalo Romildo Marcelo brigadão aí vocês tiverem dúvida alguma coisa particular querer puta vamos bater um papo vamos falar no telefone vamos fazer um zoom me chama a gente é um pouco corrida mas eu tiro um tempo aqui de uns 20 minutos para explicar para vocês na prática a melhor maneira como vocês devem fazer de novo tem outra plataforma para mostrar que é o pessoal do Pelican que para mim é mais intuitivo é tudo por app eu vou marcar outra live para isso e ela é super intuitiva talvez para vocês que são ibis oferecendo para clientes brasileiros ela é até mais fácil porque como vocês viram aqui o Zulu ele é bem completo ele é caro o Zulu é caro 20 dólares por lote é caro o Pelican é bem mais barato para o trader que vai copiar e é tudo por app então é bem mais simples de você conectar sua conta e começar a copiar é tudo por celular eu vou espelhar meu celular no computador para compartilhar com vocês vai ser bem bacana fiquem por dentro aí obrigado pela presença e a gente vai se falando beleza boa noite pessoal até mais e aí Obrigado.